Música Porque o Johnny foi federal Música no bom todo Falando da mão Para trás Acelerado E ele vai junto Juninho Que imundada que faz o bom e velho carreira O que você viu daí? Eu vi um homem muito focado em determinado dele Numa final grandiosa dessa Ele mostra total competência Estou girando do lado que ele segura a corda americana E ele mostra Total ciência em cima do touro Segura o prefeito Daniel Ajaão Segura o leleco Vem nota por aí Agora a nota chegou Será que ele é o campeão ou não? Só os computadores iriam falar Champions 88.75 O Brasil para E a Roseta pede